E o grupo parlamentar do MPD visitou hoje o cais de pesca da praia para se inteirar dos problemas dos armadores, pescadores e peixeiras que elaboram no complexo de pesca do Porto da Capital. Outro objetivo da visita, adiantaram os deputados de Ventuinha, foi analisar os benefícios fiscais para a empresa gestora do cais para, de alguma forma, tentar amenizar os impactos de 15% do IVA no preço do gelo. O líder e o vice-presidente da bancada parlamentar do MPD quiseram se inteirar da atual situação dos armadores, das peixeiras e dos pescadores do cais de pesca da praia para, de alguma forma, exercerem uma influência positiva junto do governo em benefício dos que elaboram no complexo de pesca do Porto da Praia. Na próxima semana, os deputados estarão a discutir na Especialidade o Orçamento do Estado para 2024 e um dos pontos a serem analisados são os benefícios fiscais para a empresa gestora do cais. Tudo com o objetivo de amenizar os impactos de aumento dos 15% do IVA no preço do gelo para a conserva do pescado, que poderá entrar em vigor a partir de 1 de dezembro deste ano. O que constatamos é que não tem a ver com o orçamento, é uma lei que existe desde 2015 e que, anteriormente, o setor das pescas era todo gerido, as infraestruturas e os serviços prestados era todo o público, não se cobrava IVA, passando a ser privado, por lei, as empresas e as instituições que estão a fazer a exploração dos cais de pescas e das operações de pescas têm que cobrar IVA. Portanto, não tem a ver com, essencialmente, com o orçamento. Mas, no orçamento, poderemos sempre prever a isenção ou benefícios fiscais para este tipo de operação e para estes tipos de empresa, assim, suavizando o impacto que isso terá nos nossos pescadores, nas nossas peixeiras, mas lá em casa também. Os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santiago Sul querem a atualização da lista dos produtos e dos serviços com isenção do IVA, uma proposta que será analisada junto dos partidos com assento parlamentar para a revisão da lei de 2015 referente ao imposto sobre valor acrescentado. Ver se alteramos o anexo, que é uma lista que existe dos produtos e dos serviços que são isentos de IVA e ver se não seria melhor fazê-lo de uma vez e isentar alguns serviços que se faz e algumas operações, especialmente nos cais de pesca, tendo em conta que é política do governo, que nós suportamos, aumentar as infraestruturas de pescas e cada vez mais ter uma pesca mais industrializada. Sobre os vários aumentos no acesso e na entrada ao cais de pesca da praia, particularmente o aumento do preço da entrada para peixeiras e armadores, os deputados contam junto do governo analisar as possibilidades para facilitar a vida dos homens e das mulheres do mar. Eu sei que o governo tem tido uma política de compensar a entrada no cais de pesca da praia através de um subsídio à empresa, portanto teremos que inteirar juntamente com o Ministério do Mar se mantém essa política ou não e para aí podermos decidir como melhorar e fazer as correções necessárias. O líder e o vice-presidente da bancada parlamentar do MPD dizem-se satisfeitos com os investimentos e com as condições de higiene do complexo de pesca do Porto da Praia, mas reconhecem a urgente necessidade de expansão ou a criação de um novo espaço devido à superdotação do cais de pesca da praia.